Alô rapaziada da ilha, morador da ilha, ritmista antigo da ilha, já tá definida, será que a batida antiga da União da Ilha que nós vamos ver no carnaval de 2016, tá? Estamos aqui ensaiando agora. E vocês que estão fora da União da Ilha, que não desfina mais a bateria, que aprenderam a tocar com o Paulão, com o Odilon, com o Riquinho, que retorna a bateria da ilha, tá entendendo rapaziada, vamos lá, vamos fazer só uma demonstração aqui, vamos lá, vamos lá, um, dois, um, dois, três. Um, dois, três.